Minha baby tá desmamando, primeiro dia comendo raçãozinha, raçãozinha de bebezinho e olha que gracinha, ela já se adaptou, ela já também aprendeu a tomar leitinho, ela tá com sete semanas, vai fazer sete semanas agora, e ela tá comendo essa raçãozinha aqui, que é pra babies. Já o, ela chama, o nome dela é, em português é bolinha, em inglês é, em inglês é fluffy, aqui tá mamãe, né mamãe, né verdade, mamãe, the best mamãe, a melhor mamãe do mundo, e ali tá o, o menino da família, esse menino é um sapeca, cabeção, oi cabeção, cabeção, ele chama, tang, assim, falou que a minha filha falou que ele chama isso, né, tang, e em português cabeção, porque quando ele nasceu, ele era que tinha a cabecinha maior, e ele ficou meio agarradinho, era quatro, né, infelizmente, dois, depois de duas semaninhas, morreu, era dois amarelinho e dois cinzinha. Hoje eu me empolguei, comprei bolinha pra eles, comprei raçãozinha, esse vai embora, Perry, Sum, em breve ele vai, talvez no final de semana, e eu tô tentando desmamar ele pra ficar mais fácil pro dono, né, mas ele tá um sapeca, cabeção, 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 vem cá, vem cá, corre, corre, cabeção. Ele não quis tomar o leitinho, já tem dois dias, três dias que eu tô tentando, e ele tá um sapequinha, não quer nada. Agora ela não, ela tá uma coisinha mais preciosa. Oi, naninha, essa é a naninha, mamãe, né, naninha? Oi, gente, você tá comendo até agora? Essa é a segunda vez que eu dei ela, dei ela tarde, na hora que eu comprei, só um pouquinho, ela custou comer um pouquinho, tava meio duro, aí eu molhei um pouquinho, mas agora eu vi que ela consegue comer durinha. É bem pequenininho, aquelas lá de trás é da mãe, né, a ração atrás é da mãe, então, é maiorzinha. Mas ela é uma princesa, minha bolinha, 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 vira pra cá, vira pra cá pra mim filmar você. Fala aqui que você não é uma, você não é uma princesa da mamãe. É a princesa mais linda do mundo. Ai, tu me arranha, não? E é uma gracinha. Vai, bolinha! Depois eu vou filmar mais, principalmente quando ele estiver brincando. Eu quase não filmei eles, depois do parto, tudo, mas agora eu vou filmar, porque elas tão ficando a coisa mais fofa do mundo, eles. Vai, bolinha! Vai, naninha! Você tá chamando ele? Aí, chama, conversa com seu filhinho. É assim que ela conversa com eles, ó, ela limpa ela, ela checa. Há poucos dias atrás, a gente deu uma uma raçãozinha pra pra naninha, que a mãe e a pequenininha pegou. Aí, ela viu, a mãe viu que ela não tava preparada, e ela tirou a ração de dentro da boca dela, não deixou ela comer. Tipo assim, você vai engasgar, minha filha. Uma boa mãe, a minha bebê. Bye! Bye, naninha! 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 Naninha, can you give? Can you give? Bye, bye! Oopsie! Ok, bye! Bye! Uhum, tá cuidando de seus filhos, né? Bye!